A Assembleia Legislativa de Santa Catarina segue o roteiro de audiências públicas para promover um ambiente escolar mais seguro no Estado. Depois de Blumenau, Joinville, Lages e Chapecó, agora é a vez de Criciúma. Quinta-feira, dia 15 de junho, a partir das 7 horas da noite, no auditório da Unesc. Já na sexta-feira, dia 16 de junho, os deputados estaduais recebem a comunidade aqui, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, a partir das 7 horas da noite. A Assembleia Legislativa